Maria Isabel Máxima de proteína absorvida por refeição Maria Isabel tem uma série de estudos tentando determinar isso Não existe um consenso Há 20 anos atrás se falava entre 20 e 30 gramas de proteína Hoje as mesmas pessoas que publicaram isso falam em torno de 45 Mas assim, virtualmente não tem um limite O que existe é, do mesmo jeito que você é treinada para você fazer um determinado exercício na academia E aumentar a repetição Conforme você vai ajustando sua alimentação e sendo rigorosa Conforme você se alimentar Vai aumentando sua capacidade de absorver proteína Virtualmente, você virtualmente Porque nada é 100% A termodinâmica fala isso para a gente A física fala isso para a gente Existe um processo 100% Então virtualmente você absorve toda a proteína que você consumir Mas você tem uma questão de hábito alimentar Então o seu nutricionista vai mudando a sua dieta cada 15 dias, 20 dias Buscando esse equilíbrio Tentando maximizar a sua capacidade de aproveitar a quantidade de proteína que você tem disponível Tentando puxat